Boa noite, Chico. Tudo bem? Oi, Zito. Tô um pouquinho roco. Tá bom. Mas, vamos lá pra pergunta. Bora. Você já foi chamado pra ser embaixador de alguma marca ou não? E você gostaria de ser? Tem alguma marca que, por exemplo, você negaria, né? E, sei lá, quais as atitudes você tomaria como embaixador? Você já pensou nisso ou não? Valeu, cara. Um beijo, Zito. Abraço. É muito difícil uma marca me chamar pra ser embaixador porque eu sou crítico, né? Eu vou criticar sempre. Então, as marcas, elas não querem se vincular. Claro que eu tenho patrocinadores aqui de marcas. Já fui patrocinado por marcas que a grande marca, ela tinha que aprovar o meu nome, como a BMW, por exemplo. Então, eu fui patrocinado por um concessionário BMW que a Motorrad Brasil tinha que aprovar meu nome. Eu tinha que mandar uma série de itens lá pra Motorrad pra eles aprovarem meu nome. E fiquei dois anos na marca. Mas é muito difícil uma marca me chamar pra ser embaixador neste momento que eu tenho hoje, com canal pequeno, canal de duzentos e poucos mil. Eu não tenho muito alcance. Eu não tô na mídia. Eu não tô na panela. Eu sou nordestino. Tem várias questões envolvidas. E eu não tenho síndrome de cachorro vira-lata, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa muito bem resolvida e eu sei do valor que eu tenho. Mas por que eu falo porque eu sou um nordestino? Porque eu estou completamente longe do centro que é São Paulo. Então, as marcas, elas querem e só chamam... Se vocês olharem, todos os lançamentos, eles só chamam pessoas do sudeste. E olhem, canal muito menor do que o meu. Canal que não tem o mesmo alcance que o meu. E pessoas que não têm, às vezes, nenhum alcance, mas estão lá no Mithier. Por quê? Porque é a galera do sudeste, a galera do Rio. Pouca galera do Rio, mas é mais a galera de São Paulo. Então, existe um preconceito das marcas com nordestinos. Existe mesmo. Eu digo porque eu tô no meio. E a marca sequer chama criadores de conteúdo do Nordeste. E eu, repito, não estou falando com síndrome de cachorro vira-lata, porque eu não tenho. Muito pelo contrário. Eu bato o pé firme, continuo batendo nas marcas e fazendo o meu papel. Mas é uma coisa que... Eu já fiz uma live aqui, muito irritado, que depois eu tirei a live do ar, obviamente, porque foi uma live que eu tava realmente passado com essas coisas. Mas isso acontece. Um preconceito e uma situação muito bizarra com as marcas de se vincular a criadores de conteúdo nordestinos. Eles só querem vínculo com criadores de conteúdo do sudeste, mais especificamente de São Paulo. Não importa a relevância, não importa o alcance, nada. Isso é uma premissa das marcas. 100% das marcas. 100 não, porque a China Herai, que é nordestina, não tem isso. Se vocês olharem o conteúdo da China Herai, que é 100% nordestina, claro que é uma marca chinesa, mas a China Herai do Brasil é nordestina. Se vocês forem lá na China Herai, no conteúdo da China Herai, as pessoas que fazem a divulgação são nordestinos. Todos nordestinos. E pra vocês verem como eles também não têm preconceito, o Bill é patrocinado, que é do Rio de Janeiro. Então, eu sou patrocinado, o Bill também, e eles têm a galera lá que divulga, todos os nordestinos que fazem lá o conteúdo das redes sociais da China Herai. Isso é muito legal, porque valoriza aqui, ao nordeste. E a única, a única, tá? Única. A única marca do Brasil todo que só abraça o criador de conteúdo nordeste. Claro, tem o Bill também, que é do sudeste, e não é bairrismo, mas é valorização daqui, é falar a língua da gente e não simplesmente isolar a gente. Então, você vê Honda, Yamaha, Triumph, BMW, todas essas marcas, Harley, todas, 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 Bajad, Royal, não tem um criador de conteúdo nordestino. Então, eu não me vejo sendo embaixador de nada, porque as marcas, elas são extremamente preconceituosas. Primeiro que eu não me enxergo sendo embaixador porque eu sou crítico, e a marca não gosta de gente que critica, não gosta. A marca, ela quer elogio, ela quer afago. Então, eu já não me vejo nesse perfil e nenhuma marca tendo coragem de me colocar como embaixador, nenhuma marca teria essa coragem. No dia que tiver, vocês podem bater palma. Essa marca tem culhão porque botou o cara que é um cara crítico, e o cabra é crítico mesmo, vai bater na marca e vai bater nas outras, e o cara é embaixador da marca, mas não tem. E segundo, as marcas, elas têm esse preconceito de colocar um criador de conteúdo nordestino ou vários para representá-la. Isso é um fato. Quem é criador de conteúdo daqui do Nordeste sabe do que estou falando. A gente está muito descolado de lá do Sudeste. Repito, sou pleno, não tenho síndrome de cachorro vira-lata, tanto que eu bato em todas, sei da minha relevância e do meu peso, mas eu estou aqui isolado. Isolado. Estou aqui realmente. Aqui no Nordeste, eles isolam a gente. E eu desafio você que está me assistindo aí, você que está assistindo, espectador, ou espectadora, procure um criador de conteúdo nordestino que esteja em todos os eventos de moto, de lançamento de moto. Me dê um. Um. Não tem. Não tem. Ou um embaixador nordestino dessas marcas. Não tem. Só para fechar. Então, assim, eu não me vejo representando uma marca dessa e uma marca dessa querendo que eu a represente. Por todos esses motivos. E é uma coisa que eu sinto na pele e eu sei que outros criadores sabem muito bem. Nordestinos e do Norte também sabem do que eu estou falando. Eu vou dar um exemplo. Tem um cara que eu acho incrível. Eu vi um vídeo dele hoje, eu vou citar aqui. É o Erlandes. Tá? BR Duas Rodas. Cara, o Erlandes, ele faz um conteúdo incrível. Incrível. E o Erlandes, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o último vídeo que eu vi do Erlandes. Aqui é o Erlandes, ó. BR Duas Rodas. Esse foi o último vídeo que eu assisti dele. Honda NC 750X DCT só tem um defeito. Cara, esse cara aqui é do Acre. Pensa num cara incrível. BR Duas Rodas. Esse cara aqui, ele tem um conteúdo espetacular de viagem, de conteúdo rico. Ele tem uma das melhores análises de moto. Pergunta se a Honda, a Yamaha, a Triumph, a BMW já chamou o Erlandes pra fazer qualquer tipo de conteúdo lá no Norte do Brasil mostrando as riquezas do Norte do Brasil. E olha que o Erlandes viaja pra caramba, o Erlandes tem um conteúdo vasto, tem uma análise rica, vocabulário riquíssimo. É um cara com experiência e representaria muito bem o Norte do Brasil fazendo conteúdo de análise dessas motos. Porque lá no Norte tem muita gente que consome Big Trail, motos de alta cilindrada, moto pra viajar, moto que viaja pra fora do Brasil, fazendo viagens incríveis no Norte. Me perguntem se uma dessas marcas procurou a Erlandes. Vão lá, assistam o conteúdo BR Duas Rodas, do Erlandes, vocês vão ver que não tem um conteúdo ruim desse cara. O cara é espetacular. Cadê? A Honda chamou ele pra fazer algum conteúdo? A Yamaha chamou? BMW? Triumph? Yamaha? Qualquer outra marca? Harley? Não chamam. Por quê? Porque é do Norte. Entendeu? Os caras não enxergam. Só olham São Paulo. Só olham ali, aquela patota ali. Não importa se tem conteúdo, se não tem, se tem relevância, se tá falando groselha ou não. Não importa. E eu posso citar outros criadores de conteúdo do Norte e do Nordeste, ricos em conteúdo. E as marcas sequer os convidam pra fazer o conteúdo. E eu não tô falando de gente que não sabe o que fala. Tô falando de gente que tem um público que realmente, quando indicam a moto, eu vou dizer, ô Erlandes, eu vi um vídeo da Vestron, antes de eu comprar a minha Vestron. Porque eu também sou influenciado por outras pessoas. Eu sei que eu influencio muitos de vocês, mas uma das pessoas que me influenciou a comprar a Vestron foi o Erlandes. Outro foi o Guilherme Motor Relax. Eu sempre deixo público aqui. Eu vi um vídeo do Guilherme Motor Relax pilotando uma Vestron e o Erlandes. Então, eles foram fundamentais pra minha decisão na compra da minha Vestron. O Erlandes sabe disso. Eu já trouxe o Erlandes pra conversar comigo aqui. Já foi meu convidado na live. O Guilherme Motor Relax também já veio aqui. Já joguei confete nos dois falando isso. Eles foram decisivos pra minha escolha. E o Guilherme é de São Paulo e o Erlandes é do Acre. E eles me influenciaram totalmente na minha decisão de compra da Vestron. Porque eu vi o conteúdo deles. E assim como eu, centenas, milhares de pessoas também tomam como base o conteúdo deles. Principalmente do Erlandes. Que é um cara que fala muito de viagem, de big trail, de motos de alta potência. E de baixa também. É uma pena que essas montadoras não olhem pra esses criadores de conteúdo que estão fora do eixo de São Paulo. Eu não tô nem citando o que eu acho, de fato, pra não complicar mais a situação. Mas tem um nome pra isso. Tem um nome pra isso. Legenda Adriana Zanotto